Olá pessoal, recentemente no meu Stories eu fiz uma enquete perguntando para o pessoal aqui de Manaus se uma loja de donuts aqui daria certo. Para quem não conhece, o que são donuts? São bolinhos americanos, é muito famoso lá nos Estados Unidos, inclusive a Dunkin' Donuts é uma marca bastante conhecida mundialmente e que foi criada em 1950 na cidade de Queens, lá no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela recentemente retornou para o Brasil, em torno de 5 anos atrás ela retornou e nessa viagem que eu fiz agora de férias nesse final de ano, no aeroporto de Brasília a gente teve oportunidade de comprar uma caixa de Dunkin', inclusive eles mudaram o nome daí eu vou explicar para vocês porque eles tiraram donuts da marca. é uma marca bastante conhecida mundialmente, inclusive eu gosto muito dessa marca, acho bem legal a forma como eles exploram o produto deles, mas muitas situações, muitas empresas acabam não dando certo principalmente por causa do ticket médio. Então você que está abrindo o negócio agora, você tem que fazer uma seguinte conta para ver se no final do mês a conta fecha do seu negócio. E uma delas qual é? É o ticket médio. Ticket médio é mais ou menos a média do que as pessoas gastam quando vão à sua loja. E quando a gente fala de comida principalmente, você tem que entender que um ticket médio é de 10 a 15 reais, provavelmente você vai ter problemas de rentabilidade no seu negócio, porque o aluguel, pessoas, impostos, energia, que está muito caro hoje, vão tirar a sua lucratividade e provavelmente você não dará certo. O que é um ticket médio legal para uma loja como um café, por exemplo? Em torno de 30 a 35 reais por pessoa. Senão você vai ter que vender para muita gente um valor com ticket médio baixo. Então fazendo uma conta rápida aqui, se a cada ticket médio de 15 reais você terá que ter 100 pessoas passando pela sua loja e você vai faturar apenas 1.500 reais. Então quando você tem ticket médio baixo, você tem que ter alto fluxo de gente na sua loja. E onde é que isso funciona? Em lojas do centro ou então em shoppings. Shoppings na realidade, para um público de poder aquisitivo um pouco maior, você pode aumentar um pouco a margem de preço dos seus produtos. E por que a Dunkin' Donuts tem fechado lojas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, chegaram a ter várias franquias e hoje tem poucas lojas retornando com essa operação? Porque quando você vende donuts, você vai vender um donuts por 8 reais mais ou menos, mais um café, vai dar um ticket médio de 14 reais. E aí, como eu disse para vocês, se você tem ticket médio baixo, você vai ter problema de rentabilizar o seu negócio. Tanto é que a Dunkin' começou agora a vender sanduíches, outros produtos, para que pudesse agregar valor e produtos mais caros, inclusive. Não dá para você vender um donut a 12, 13 reais. Então, sanduíches já as pessoas pagam de 15 a 20 reais. Então, tiraram o nome donuts da sua marca e ficaram somente Dunkin'. E aí você vai entender também o porquê que muitos cafés não dão certo, porque o nome cafeteria sugere o quê? Café. Quanto custa um café expresso hoje? Em torno de 5 a 6 reais. Então, as pessoas já vão com a ideia de que vão consumir pouco. Então, cafeterias, você que vai abrir algo, algo desse segmento, desse tipo, você tem que imaginar que tem que ter grande fluxo de pessoas. Cafeterias em shoppings dificilmente fecham, mas no Vieira Alves aqui, você pode se lembrar que teve um boom de cafeterias abertas. Como a France Café, em várias cidades do país, aumentou bastante a sua rede de franquias. Hoje, praticamente, a gente não tem muitas lojas, principalmente por essa situação do ticket médio baixo. Então, você que vai abrir um negócio, é muito importante, antes de abrir, você procurar um especialista. Eu, por exemplo, tenho 25 anos de empreendedorismo, de consultorias. Já trabalhei como gerente comercial em várias empresas de distribuição. Então, a gente tem um pouco de know-how, que às vezes, uma única dica evita de você investir alto em função de abertura de um negócio e não se atentar para pequenos detalhes que somente as pessoas mais experientes que já passaram por isso têm para oferecer para quem vai abrir algo novo. Eu já tive possíveis clientes. Por que eu digo possíveis? Porque quando eles vieram me acessar para fazer um trabalho de consultoria na abertura de um negócio, eles acharam caro. Então, eles investiram em torno de R$1,5 milhão e na hora de pagar uma consultoria que não vai mais do que 1%, acharam caro. E aí, eu tenho exemplos de restaurantes que abriram e duraram seis meses. Fizeram mais de um milhão de investimentos e duraram seis meses, porque não se atentaram a pequenos detalhes. Então, para você que vai abrir algo, é importante você fazer um planejamento estratégico, criar um plano de negócios, principalmente nessa nova economia, entender como que funciona essa nova forma de se fazer negócio. E para isso, a gente tem também a imersão da nova economia, que já formaram mais de 300 empresários, inclusive empresários muito bem-sucedidos, que estavam enfrentando dificuldades de sobreviver e rentabilizar nesse novo mundo, onde o digital, o marketing digital e a utilização desse meio aqui, como o Instagram que nós estamos fazendo agora, faz uma grande diferença. Então, para você que respondeu que 78% das pessoas responderam que daria certo em Manaus, daria certo desde que fosse em lojas de shopping. Recebi uma informação de uma amiga minha que mora em Goiânia, a Dunkin Donuts abriu, Dunkin Donuts não, Dunkin, porque agora tiraram donuts como estratégia de mercado, abriu no shopping, em um shopping em Goiânia e tem filas até hoje. Em Brasília teve gente que dormiu na frente da loja para consumir os donuts dessa marca hoje, que leva somente o nome de Dunkin. Está aqui, uma marca muito famosa nos Estados Unidos e em todo o mundo, e está retornando para o Brasil com esse desafio de reposicionar a marca e não vender somente donuts. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Para você que quer abrir algo, nos procure, porque a gente tem muito conhecimento e muita informação para ajudar o seu negócio a dar certo. Um abraço!